Fala galerinha, tudo bem com vocês? Quem está falando é o Patrick, seja todos e todas bem-vindas aqui no meu canal E peço para todos geral aí que estão assistindo o meu canal, deixar o like de vocês, se inscrever, me seguir no TikTok, me seguir nas redes sociais e todas as minhas Então comenta aqui embaixo o que vocês estão achando, se inscreve aqui para vocês estão querendo saber sobre mais essa rotina E em breve eu vou fazer um vídeo explicando esse motivo, porque a partir de aí eu vou parar de gravar um vídeo, mas enfim Tirando a brincadeira das partes, tirando os assuntos da parte, vamos jogar esse jogo incrível E se você gostou desse jogo, deixa bastante like, se inscreve no canal se você é novo, mano Então se você é novo, comenta aqui embaixo que eu quero saber um pouco de vocês, de onde você é Vamos fazer amizade nova, mano, vamos fazer amizade nova, mano, vamos lá Então vem comigo, se inscrever no canal, ativa as notificações que é muito importante, se você tiver as notificações, porque se é assim Você vai saber todos os detalhes de coisas de jogos que eu vou postar aqui no canal, tá beleza? Então enfim, bora lá jogar mais uma partilha, gente, vamos? Então deixa o like aqui no canal, se inscreve aqui e é isso Bora cancelar aqui, mais tarde a gente faz isso, porque vídeo, segunda episódio, vai estar aí daqui a pouquinho Dois episódios vai estar no ar, então bora lá Hoje eu vou jogar uma campanha aqui, então é uma campanha e depois a gente vai fazer um episódio muito específico pra isso Então bora lá jogar uma partida, então comenta aqui se você tá achando o jogo, se inscreve no canal Ativa as notificações, que tem vídeo todos os dias, todos os dias mesmo Ainda não tem horário definido de jogos assim que eu posso postar Mas enfim, bora lá jogar uma partida, então comentar o que vocês estão achando Da segunda, da estreia, do primeiro episódio Que está no ar, esse daqui é o segundo episódio da nossa saga Então comenta em geral e bora se divertir E sem sair de casa, pega o seu celular, pega o seu televisão e assiste meus vídeos E fique em casa que é muito importante E vocês querem passar o quingelo todo dia quando vocês forem sair E se previne desse coronavírus, beleza? Bora lá, se divertir e let's go Tô louco, mano Tô louco, outro cara, mano É um cara, mano Chega assim, mano Já chega desse jeito, ó Opa Opa Vou chegar assim, mano Vou chegar assim Vou chegar chegando porque a gente é vida louca Aqui Ixi 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 Não vou coer, vou coer, vou coer, vou coer Vou coer, vou coer Aí Iiii é uma bola de bola quebrada eu vou vir por aqui E aí E aí E aí o outro tá aqui ó o outro pode estar aqui rapaziada outro pode estar aqui tem que ter essa atenção a outra tá aqui não eu já matei ele percebi bom e tem que ser mano eu não sei que você tinha que ser e vou esperar aqui corre 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 aí o cara nem respira e eles nem respira velho e eles nem respira ó vamos aqui ó que boa boa a pior parte é essa disso aqui velho que espera que eu sou sangue Cuidado calma chuva eita preula eita nós o louco eita 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 preula nossa mano vocês viram galera que rosto você tá doido tá 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 logo 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 é o é é é é é e aí o objetivo do jogo é para estar aqui tá ali ó mano tá tirando na minha cara não tá tirando tá tirando tá tirando aqui também entrou não sei para que entrou já eu tinha ganhou a primeira partida então bora para ser bruna mais uma rodada então se inscreve no canal ativa as notificações que tem vídeo todos os dias vai sair um vídeo aí daqui a pouco das sete horas e mais tarde sair das oito então se você não não esquece já se inscreve nesse horário e como é que vocês estão achando desse jogo e vai lá no Instagram que eu respondo no site muito legal que vocês estão aí querendo responder e espero que vocês respondam que eu fiz muito de coração e eu quero saber a opinião de vocês quero fazer amizade nova aí bora lá fazer amizade nova no Instagram comentar vamos conversar bastante e é isso rapaziada galera bora jogar um pouquinho bora jogar um pouco esperar carregar aqui para gente jogar e é o último última chance para vocês se inscrever no canal e ativar as notificações tem vídeo todo dia é vídeo amanhã vai ter vídeo novo do jogo a terceira temporada da nossa série porque esses três episódios tem três episódios que eu acabei de postar agora a pouco e isso aqui que eu tô lançando vou lançar mais tarde então mano se prepara aqui um jogo novo no canal daqui a porta a gente corre lá não tem muito rápido meu trabalho no canal e você é louca você é louco você é louco você é louco cara vem aqui ó cara vem aqui ó cara vem aqui e peguei a munição e preciso aqui ó 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 se E aí bom então foi isso rapaziada espero que gostassem duas partidas por cada rodada então deixa o like de vocês, se inscreva no canal ative as notificações, fique em casa e passe álcool em gelo quando você sai pra rua e use máscara utilidade pública é sempre boa então é isso rapaziada a terceira temporada está aí no ar em breve em 3 2 1 e fui galera